Vem, vem pra mais uma jornada Acelera a pé na estrada Vendo as novas desse chão Vem, que através de um poçante É que os ases do volante Trazem tudo à nossa mão Vai, pelas curvas dessa vida Dando as vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai, siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac, seu parceiro de estrada BR-324 Estou bem aqui no entroncamento Da BR-324 e a BR-050 Aqui é Formiga Aqui nós estamos no sudeste de Minas Gerais Sabe que aqui, tanto a 050 Como o trecho aqui da venda dessa rodovia Já foi rota de tropeiro Na verdade conhecida já como Caminho do Goiás Muito tempo, 1737 Aqui começou um vilarejo Que era uma parada aqui E o nome Formiga é muito interessante Uma das coisas diz o seguinte Formiga porque como aqui era rota e tropeiro também Foi que subia, passava muita gente com açúcar Para alimentar o pessoal Que trabalhava nas usinas de ouro Disse é muito ouro, subscravos e também açúcar E tem um rio aqui próximo Onde o pessoal parou para descansar Para descansar E um dia não é que a formiga tomou conta do açúcar E aí virou Não, o rio da formiga O rio hoje é conhecido como rio formiga E depois a cidade como formiga Coisinhas que a gente vai vendo no dia a dia E a paradinha por aqui hoje Porque a gente está dando uma rodada Para conhecer um pouquinho da região E o que tem na produção nesse pedaço Que também está crescendo bastante No programa de hoje vocês vão ver com a gente 25ª Intermodal Essa feira de logística É um termômetro da economia E a gente vai conferir as novidades Essa é a nossa reportagem de hoje Caminhoneiro geralmente tem o celular sempre à mão Mas que aplicativos são úteis para o pessoal do trecho? É o que a gente vai ver hoje Isso e muito mais Todos os recados pelas mídias sociais Os alôs que mandam para a gente As informações, oportunidades, cargas e aí vai E claro, juntamente com o móvel de Ovai Que rodando por todo o Brasil Vamos com a gente fazer rastros Vamos cortar um trechinho aqui da 354 Até a região de Perdões Bem na boca da Fernão Dias Bora lá Pegar um pedacinho desse trecho Que passa muito caminhão de calcário por aqui Porque aqui tem Paim Que é uma grande produtora de calcário E Arx Que todo mundo conhece Vamos lá Estamos em constante movimento Movendo céu Terra E mar Movemos a economia Os limites As fronteiras Porque ir além é a nossa natureza E não importa o veículo que escolhemos Para alcançar o nosso destino A móvel vai estar presente Com lubrificantes da mais alta tecnologia Para levar você até lá Se tem movimento Tem móvel Quem está na estrada tem matéria Para nós é Jaime Alves Jaime é contigo Março de 2019 A Intermodal comemora 25 anos E segundo os organizadores Se consolida como o maior evento da América Latina Para os setores de logística Transporte de cargas E comércio exterior Aqui é multimodal Como esta empresa Que puxa contêineres em vagões ferroviários Mas também utiliza caminhões no início E no fim das operações Eu acho que o trem O trem vem crescendo E vem crescendo muito Eu acho até mesmo Pela renovação Dos motoristas Do pessoal que vem entrando Nesse mercado Eu acho que eles vão preferir Ficar mais perto de casa Dar mais viagens Do que seguir 5 mil quilômetros 4 mil quilômetros Com estradas esburacadas Com problema de acidente Gastando seu equipamento Eu acho sim Que num futuro próximo As pessoas vão fazer mais ponta Os caminhoneiros vão fazer mais ponta E vão deixar As grandes distâncias Seguindo de trem E o trem Está cada vez mais Se adaptando A essa A essa Tendência De transporte rápido E com qualidade Isso vai reduzir o emprego Para motorista de caminhão? Ah, não reduz Jaime Não Porque as pontas rodoviárias Elas vão ser Elas têm a necessidade Você não tem ferrovia Chegando direto na origem Ou chegando direto No destino Você tem que usar o caminhão Eu no meu caso A mesma quantidade De contêiner Que eu movimento Pela ferrovia Eu movimento De caminhão A feira mostrou Muita tecnologia Atraindo importantes Fornecedores De soluções Para diferentes necessidades Como esta Plataforma digital De frete rodoviário Que reúne caminhoneiros Transportadoras E embarcadores A empresa garante Que é diferente Dos já conhecidos Aplicativos de frete Nós trazemos Segurança Tanto para o embarcador Como para o transportador Segurança De informação Segurança De preço E segurança De carga Nós também Investimos Numa experiência De uso Diferenciada Ou seja Nós chamamos isso De experiência De uso Da plataforma digital Onde a facilidade De se comunicar E de navegar Dentro da plataforma É totalmente diferenciada O terceiro ponto Nós temos Uma experiência 100% digital Onde o match Ou seja O encontro Da oferta E da demanda Se faz automaticamente De maneira digital Dentro da plataforma Sem intervenção humana nenhuma Ao percorrer o evento A gente vê A força do mercado Representado aqui Por todos os segmentos Que compõem a logística E a presença De grandes empresas Do Brasil e do mundo Interessadas em fazer negócios E isso se concretiza em vendas É um reflexo Do aquecimento da indústria Você precisa de empilhadeira Para movimentar Qualquer tipo de material Desde uma empilhadeira Grande como essa Ou até uma empilhadeira Menor Para uma movimentação Num galpão Você precisa ter empilhadeira Então consequentemente O mercado está Mais aquecido sim A direção do evento Comemorou os resultados Logo no primeiro dia A Intermodal 2019 Superou as expectativas A Intermodal É um grande termômetro Para a indústria brasileira Porque esse ano Já no início de janeiro O Brasil Para o setor de infraestrutura Que o setor de logística Ele faz parte da infra É um dos setores Que melhorou Nós tivemos uma grande melhora No otimismo E hoje Pelo primeiro dia da feira Nós estamos totalmente Surpreendidos Pela quantidade de visitantes Que compareceram hoje Em nosso evento Esse ano Não só no número de visitantes No número de expositores Nós tivemos um crescimento De mais de 10% Então isso já mostra Que o Brasil Já tem aí sinais De positividade Não só para a área De comércio exterior Mas também para a área De modais Para o segmento rodoviário Para o segmento naval Para o segmento metroviário Para o segmento aéreo Então nós estamos Muito otimistas Com esse evento Este ano o evento Recebeu 400 marcas De expositores do Brasil E outros 22 países Diversos portos Marcaram presença Assim como Terminais portuários E agentes de carga Eram diversas soluções Para a cadeia de suprimentos Esse equipamento aqui Uma esteira Faz a pesagem Cubagem Separação É instalado nas transportadoras Para garantir mais velocidade E produtividade na operação Mas não é só isso Quais outros benefícios Tem o equipamento aqui Na operação logística Na transportadora Na verdade Jaime O equipamento Ele também propicia Ao transportador A conferência do peso E das dimensões Dos volumes E isso acaba trazendo Um ganho no faturamento Porque ele cobra O valor correto do frete Em detrimento De outras informações Que de repente Não estão na nota fiscal Que o cliente manda Nesse stand aqui A gente vê Dois produtos De melhoria Na operação logística Um deles é esse Airbag aqui Que vai no container Entre dois pallets Tem o objetivo De preencher espaço E travar a carga Substitui um madeiramento Por exemplo O outro Está aqui É esse equipamento Esse equipamento aqui Que faz A amarração Por meio da cinta O objetivo aqui Qual é? Fazer o travamento Sem o esforço Do operador Somente no equipamento As empresas As empresas de transporte De valores Apresentaram Suas soluções De gerenciamento De risco Só que encontramos Uma proposta Diferente Do segmento Blindado Olha Não tem maçaneta Somente a alça Aqui Documento Passa por aqui Esse é um veículo Especial O baú É blindado Também Só que esse Não é um veículo Para transporte De valores É um veículo Para transporte De carga Convencional Só que De alto valor Agregado Ele está preparado Para operar No mercado De eletroeletrônico Toda aquela Mercadoria Que tem a necessidade De transporte De alto valor Agregado E que precisam Da dinâmica De transporte Em paralelo Aconteceu também A 21ª NT Expo Negócios nos trilhos Evento voltado Para a cadeia Do setor Metroferroviário Mas para finalizar Voltamos aos caminhões Depois da tecnologia Embarcada No cavalo Agora chegou a vez Da carreta Essa daqui Por exemplo Está cheia De funcionalidades Eletrônicas Que podem ser Controladas Pelo próprio motorista Pelo tablet Ou então Pelo celular Qual a principal Funcionalidade Aquela que chama A tua atenção Carga por eixo Por que? Porque distribui Entre eixos Da carga Então problema Na balança Nunca mais? Nunca mais Esta foi a Intermodal Edição de 25 anos O maior evento Da América Latina Para os setores De logística Transporte de cargas E comércio exterior E você Já pegou A revista O Carreteiro E a revista Transporte Mundial Opa Tem muita informação Aqui parceiro Para você Que é a do trecho Está pilotando Revista O Carreteiro Tem muitas informações Muitas novidades Para você Você que é empresário Você que é mais tecnologia Revista Transporte Mundial Lá você tem tudo O que precisa também Se você está na estrada Pegue a revista O Carreteiro No primeiro fosse pelo caminho Se você vai Para uma banca Pegue a revista Transporte Mundial Passe e pegue Que a revista é sua O que que eu brilho Roberto? Quebrou os roletes Do esticador Quebrou os dois Do esticador E o fixo Eita mais Só que eu tinha de reserva E a Correia Também tinha de reserva Você costuma andar com reserva? É aqui a Correia Que quebrou É para você ver O camarada tem que ser mecânico E tem que andar Com alguma coisa de reserva Está na mão A Correia Foi na subidinha ali agora? Não Quebrou Porque eu estava descendo Ainda bem Já foi descendo já Ah tá Aí fez Bom Uma coisinha Você está carregado Ou está indo para onde viaja? Estou indo para Bragança Paulista Quanto tempo você vai ficar Aqui enroscado ainda Você acha? Não Daqui a meia hora Estou beleza Está pronto Você mesmo arruma? Eu mesmo arrumo Você é mecânico também? Ah mas não tem Só do meu caminhão É o que eu faço O caminhão é dele Vai mexendo Que eu vou dar um aulazinho Para a turma Que ele está com a gente Ele vai mexendo ali Olha quem escreveu para nós Turcal manda aí um alô Para o tio Luciano Conhecido como Guaximim Guaximim é boa E para o Manuel Conhecido como Comendador Ianagé Bahia Um abraço Para essa turma Valeu Ronaldo Outro que mandou Um alô para nós Foi o Francisco Alves Turcal Parabéns pelo programa Um abraço Por favor façam Uma reportagem Sobre a situação Do caminhoneiro autônomo Você é autônomo né rapaz Eu sou autônomo Você está agregado A alguma empresa Dela Volpe Dela Volpe Pessoal rapaz Alguma matéria Porque o autônomo hoje Está na situação Cada vez mais difícil Está difícil Está fácil não Freto está difícil Freto está difícil Essa greve que teve Não resolveu Não foi nada Não está sobrando dinheiro no bolso Não não sobra Sobra Só para te comer né Mas para a gente Dizer que tem dinheiro Sobrando não tem não Está aí ó E ele está ali ó E ele é mecânico Eu ia pagar uma grana aqui E ia embora Uma parte do frete né Ah Praticamente ia né Aí né A reportagem que ele pede É justamente sobre esse assunto né Manda bala aí Obrigado Francisco Alves Mandou um recado para nós também Lá de Garanhuns Pernambuco O Michel Conhecido como bola de fogo Vou dar aqui uma foto Para a gente ver Está bem no caminhão Graças aí para você Mais um alô Trucão Olha aí a minha princesa Johanna Já está aqui no volante do caminhão Quem sabe vai ser a estradeira né Valeu grande Obrigado Jonathan Conhecido como Lede Eco Poranga No Espírito Santo Vai também aqui um alô Para a turma que eu encontrei No caminho aí na estrada Tua Andalatinha Que descarga da Fernandinha Na região de extrema Oi Datena Um abraço aí para você Para toda a turma da Andalatinha E para fechar aqui Trucão Beleza Beleza Fábio lá de Salvador Gostaria se for possível Trucão Fizesse uma matéria Falando sobre Cabeceiras de ponte Eu sei que a Cabeceira de ponte Acostamento Canaleta Isso aí é complicado no Brasil Para caramba E os engenheiros tem que ver Porque o prejuízo Ele já teve Violente em cima disso Valeu grande Mandou com a foto dele Da família dele A princesa E só tudo fris aqui na foto Se você ainda não escreveu Escreva para nós Manda alôzinho Todas as mídias sociais Que chegam para nós Está legal Está aí o convite feito Sei que você está no foco Sufoco meia hora Para terminar Já terminou Eu vou funcionar Para ver se deu certo Pronto Está quase pronto Vai embora Aproveita e dá um alô Para quem Já que está saindo do sufoco Um alô para minha família Lá em Uberlândia Está tudo bem Graças a Deus Está aí Apesar do sufoco No caminho Como ele conhece Está tudo bem Já já está em casa Graças a Deus Estamos rodando Com esse Sprinter aqui Vamos para rodar Tiro longo Boa Mas quem está na estrada Tem matéria para nós Paulo Otoco Celular é um grande companheiro Dos caminhoneiros na estrada Mas quais aplicativos São bons Para que o pessoal do trecho Tenha aqui Sempre a mão Os aplicativos de carga São os mais usados Pelos caminhoneiros Mas existem muitos outros Que podem ser úteis O Waze você tem aí O Waze ajuda 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 bastante Como é que era antes Quando não tinha Waze Versus hoje Nossa Eu me lembro Que eu andava Com aquele livrão Que eu nem sei o nome Para dentro de São Paulo E hoje acabou tudo Como é que era antes Do Google Maps e hoje Tinha que estar parando Perguntando Informação errada Errava Voltava Agora hoje não Coloca no GPS Esquece O WhatsApp também Que a gente usa Em contato com as empresas Com os contatos de carga Outro aplicativo Que pode ser muito útil Para o motorista É a CNH digital Já aconteceu Você esqueceu os documentos Em casa e se perceber Sem documentos Já Eu estava lá em Itacoa Tive que voltar em Tupé Nesses casos A CNH digital Vale como a sua CNH em papel Ela deve ser igualmente Aceita pelo policial O aplicativo ainda pode Conter o licenciamento Do veículo E funciona Mesmo sem internet Bacana Bacana Porque se a gente esquecer Tinha que voltar para buscar Se o guarda pegar Você ia tomar uma multa Agora por aí Se você esquecer Vai embora Parou Apresentou Acabou Para instalar Você vai levar uns 10 minutos Vai precisar fazer um cadastro Usar um e-mail Como confirmação E depois fazer um reconhecimento facial Esse é um momento engraçado Pois você terá que fazer Diversas caretas Para o aplicativo Ler o seu rosto O aplicativo é gratuito Mas pode dar uns errinhos O meu funcionou perfeitamente Já o do trucão Deu dados inválidos E aí é preciso entrar em contato Com o detran do seu estado Para conseguir instalar Sabe como é? O aplicativo é do governo Então a correção dos erros Não é tão rápida Por falar em aplicativos do governo Já ouviu falar no SNH? Ele é um aplicativo para quem tomou multa Funciona assim Você assume que cometeu a infração Compromete-se a não recorrer E com isso recebe 40% de desconto No valor da multa O aplicativo também te avisa Sempre que uma nova multa For atribuída à sua SNH Nossa, essa eu não sabia Então ajuda, né? Na teoria parece interessante Mas na prática não funciona tão bem Nas páginas do aplicativo São muitas as reclamações Do mau funcionamento Pessoas que não conseguem instalar Outras não conseguem receber os alertas De novas multas E também tem gente Que não consegue pagar com desconto Isso porque cada órgão Tem autonomia para aderir ao sistema ou não Então nem todos os detrans aderiram Por exemplo A NTT aderiu Já o detran de Minas Gerais Não Outro problema que os motoristas Enfrentam na estrada É a qualidade do combustível Existe aplicativo para isso também O Posto Fiel Atende principalmente Quem roda no interior de São Paulo É uma parceria da Unesp Com os postos participantes A universidade testa o combustível do posto E se ele for bom Entra para o aplicativo Então basta você entrar no mapa E ver quais postos ali Estão na sua rota O aplicativo ainda separa a rota Por tipo de combustível E é gratuito Bacana Porque hoje em dia Está difícil trabalhar Ainda mais com combustível ruim Já aconteceu de você colocar combustível ruim? Já, já aconteceu E aí o que dá? Prejuízo Como ajuda? Porque tem hora que a gente sofre A gente pega uns aí Que eu vou te falar Já colocou combustível ruim? Nossa Água à vontade Existe mais um aplicativo Muito bom para quem é do trecho O aplicativo do Trucão Já tem o aplicativo Já tem o aplicativo O que você mais usa do aplicativo? Ah, eu fico vendo as notícias Nele você encontra a calculadora de fretes Que te mostra de acordo com a lei do piso mínimo Quanto seria o frete daquele trecho Tem também um mapa de restrições Para você saber na Grande São Paulo Quais locais o caminhão pode ou não rodar E em quais horários Tem ainda a Webstrada Rádio 24 horas de música sertaneja e transporte E todas as notícias e novidades do trecho Bom também, vamos baixar ele Mas também é necessário ter cuidados Para não ter o celular invadido por vírus Tem alguns aplicativos que ficam pedindo Muitas informações da gente Você fica meio com medo de pôr, né? E aí você já faz o que? Você já pesquisou? Pergunta para os amigos? Ou já deleto também Depois eu fico vendo com os colegas Se é viável ou não Sempre que a gente vai baixar alguma coisa Já tem indicado, né? Já é indicação de alguém Pode baixar que é bom É importante não sair baixando tudo Só baixe aplicativos que estejam no Google Play Ou na Apple Store Leia as avaliações dos outros usuários Preste atenção no nome do criador Se desconfiar, dê um Google no nome do aplicativo Porque eles podem ajudar muito Mas também tem muito acesso às suas informações Então é preciso cautela E você? Que aplicativo sugere para o pessoal do trecho? Que aplicativo gostaria que alguém criasse? Deixe as suas mensagens em nosso site Amigos de Estrada Com Móbio Delvac E aí pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no laboratório da Móbio Aqui Os produtos que saem daqui Passam para uma qualidade E aqui tem um trabalho muito bem feito em cima disso Estou lá da Juliana Juliana, ela é de... É de Niterói, né? Sim, sou de Niterói Niterói Você está há quanto tempo já por aqui? Ah, eu trabalho aqui uns 12 anos Entre estágio e tudo mais Já está bem acostumada com isso aqui, né? Nasci aqui Bom, agora é o seguinte Ela é a encarregada da qualidade Esse pessoal que está trabalhando aqui O pessoal tem uma preocupação muito grande Porque qualidade desde o que chega até o que sai O que que chega de insumo E qual a preocupação de vocês com os insumos que chegam? É, os insumos que chegam aqui são os óleos básicos E os aditivos Os óleos básicos são grande parte do óleo lubrificante Eles chegam principalmente a navio aqui E a nossa principal preocupação é a integridade desse produto Se ele chega com as características que ele precisa chegar Com as propriedades que ele precisa chegar Para que a gente possa não ter problema na produção E produzir um óleo de ótima qualidade A análise quando é feita, ela é feita Ela é feita em cima de lotes que chegam É parte que você busca para analisar do insumo É uma parte, eu coleto uma amostra Uma amostra representativa dessa batelada Do jeito que a gente se lote, que a gente chama E eu faço as análises dentro dessa amostra representativa A gente faz viscosidade, faz análise de metal Faz uma série de análises para caracterizar esse produto E verificar se ele está conforme todas as propriedades que ele tem que ter Esses insumos vão para a parte de fabricação E aí eu tenho uma série de produtos São produtos diferentes que eu fabrico lá dentro Cada produto desse tem uma característica e um controle de qualidade específico Ele volta para o laboratório Eu vou fazer a análise dele e fazer a liberação Quando eu faço a liberação desse produto Ele pode sair da fábrica em duas formas Na forma embalada ou na forma granel Se ele vai para a forma agrarel Quando ele entra dentro do caminhão Eu faço uma análise também para verificar Se o que está indo para o cliente Está dentro de todos os parâmetros de qualidade que a gente precisa O que vai para o que a gente chama O setor fabril, o que a gente chama de enchimento Também faz essa análise Depois que, antes dele entrar dentro dos frasquinhos Eu coleto uma amostra E verifico se a integridade dele também está boa Olha, essa preocupação é justamente para você Que está aí do outro lado Você que é transportador, você que é produtor agrícola Você que tem revenda, você que tem posto de combustível Para a qualidade do produto chegar lá Com a qualidade de sair daqui Tem que passar por todas essas análises mesmo Então passa, sai daqui, faz a análise daqui Faz a análise quando chega no distribuidor Depois do distribuidor, quando sai a análise outra vez E quando entra lá no tanque granel No caso da troca inteligente A análise é outra vez Exatamente Não para Nunca para Então se tem movimento Sem modo Amigos de Estrada Com Móbio Delvac Agro em movimento Tudo que tem movimento, você já sabe A gente está sempre presente Inclusive, numa unidade de criação suína Aqui na Júnia de Formiga Aqui em Minas Gerais O Trásio Matheus Ele é veterinário já há um bom tempo Só com suínos Já tem 12 anos, né Matheus? Dezoito anos Dezoito anos De dois mil, né? Dois mil Dois mil Matheus já rodou para a produção de lugares Já é do interior do Rio de Janeiro Região de Campos Já foi para o Mato Grosso Já trabalhou lá E agora está em Chão Mineiro Rapaz, trabalhar com suínos É uma coisa tranquila Uma coisa difícil É um animal que nos últimos anos Igual de carinha A gente tem É um animal extremamente exigente Que teve ao longo dos últimos anos Um melhoramento genético muito acelerado E que tem as carências Da gente ter uma atenção muito especial Na parte sanitária No cuidado com esses animais E principalmente no manejo A questão de ambiência Fornecer um ambiente agradável para ele Confortável Para que eles consigam se expor O máximo do seu potencial genético Você acha que aqui no Brasil Nós já estamos no mesmo nível De qualquer país do primeiro mundo Quando se trata na produção Na criação dos suínos e no transporte? Sim, principalmente pelo fato Da gente estar Das granjas Das unidades de suínos do Brasil Está se adequando muito Ao uso restrito de antibiótico Então a gente tem uma necessidade Exigida pelos órgãos oficiais E é uma função do veterinário Saber produzir o animal com qualidade Com boa condição sanitária Porém Abrindo mão de evitar ao máximo O uso excessivo de antibiótico Então a gente está crescendo muito Na parte produtiva De qualidade do produto Eles estão brigando aqui atrás Tem dois Eles estão aqui cutucando E lambendo ele de mão É uma curiosidade E eles estão quebrando o palco Estão disputando ali atrás Qualidade do produto Porém Com uso racional De antibióticos Dentro da produção Isso aí a gente faz muito Dentro da Arapé É um conceito Que os veterinários Estão tendo mais a campo Essa conscientização E isso aí é um diferencial Aqui também dentro da Arapé Acho que eu vou ter que vir Para a criação de porco Para fazer massagem nas costas Que está legal o negócio aqui Eles estão direto ali Olha que legal Dá uma olhadinha aqui A Tupoquinha Vem aqui dar uma gravada Isso aqui Olha Dá uma olhadinha aqui Olha que beleza Olha que gostoso Rapaz Você já pensou nisso? É Essa daí é uma novidade Que às vezes dá para agregar Até valor na carne dos animais Você vê como é que é O movimento é assim O mundo agro tem muita coisa Para se conhecer E tem muita coisa que você conhece E tem muita coisa que não E principalmente Quem não vive esse mundo Ele aqui conhece muito bem Semana que vem tem mais Obrigado Obrigado a você Um abraço Uma paradinha para as ricas e cargas Vamos aqui em um pátio Em um posto Atenção Quem está contratando motoristas É a Elo de Ouro A Elo de Ouro está contratando Motoristas de categoria E Com experiência na função Quem está interessado Se morar na região de São Paulo Melhor ainda Na cidade de grande São Paulo Valeu meu irmão Está ali né Dá uma ligadinha lá para a Mauricéia Telefone de contato com elas Vai lá Anote aí Elo de Ouro 11 é o DDD 3901-8282 3901-8282 Mas pode mandar um currículo Para ADM2 Arroba Elosdeouro.com.br Tem mais dicas Contratando motoristas também A rodoviária Montenegro Sereno Lá de Videira Estão contratando Motoristas de categoria E Para trabalhar com cargas Frigorificadas E é para fazer Rota de Santa Catarina Paraná São Paulo Rio E praticamente todo No Nordeste Eles estão precisando de gente Que more Até nessas regiões aí Se você está interessado Uma ligadinha lá para a Jordana Da rodoviária Monteserene Telefone de contato Whatsapp 49ODDD 999901086 Vou repetir 999901086 Ou pode mandar para ela Um currículo Recrutamento Arroba Grupo Carboni .com.br Pegou Tem mais uma dicas Rapidinho aqui A Transmagna Está agregando Caminhão toco E caminhão trucado No baú É de preferência Quem é autônomo Ou PJ Físico Não tem problema Na pessoa física E é para rodar Jundiaí Sorocaba E Circuito das Algas Tiro médio Os interessados Da ligadinha para o Carlos Da Transmagna Telefone de contato 3819ODDD 3832 2796 Anote aí 3832 2796 DDD19 Pegou a dica? Se não pegou Já sabe Acabou o programa Vai para a página trucão.com.br Pega lá Ou vai pelo Youtube É a mesma coisa Tá bom? Queria abraço E continua rodando Quero agradecer a Mercedes Por nos emprestar o carro Para a gente rodar E o Cícero Para dar esse carona Para nós Ele que nos conduziu O tempo todo Cícero Se aproveita Manda alô Para quem lá? Aproveita Pessoal da Sprint Pode mandar alô Para a turma lá De caminhões Vira para a turma lá Fala para eles Pessoal da Sprint De caminhões E todo o pessoal Da Mercedes Que trabalha Com muito carinho Com muito amor Muita dedicação E para a equipe Que leva a gente Para cima e para baixo Pessoal da comunicação Obrigado Valeu Obrigado Pelo carinho Pelo carro também Vamos dar um tchau Para a turma Pessoal Abração para vocês Que a gente vai continuar O tranche Ele vai para um lugar A gente vai para outro E a gente se encontra No caminho Beleza? Um abraço Vamos tomar um café agora E eu pago Tá bom? Tá bom Eu pago café Também já ganhou um monte de coisa Já ganhou queijo Já ganhou linguiça Já ganhou um monte de coisa E vai andando para levar tudo e bota Trazem tudo à nossa mão Vai pelas curvas dessa vida Dando às vezes a partida Quando ainda é madrugada Vai Siga em frente estradeiro Ao progresso brasileiro Acelera a pé na estrada Oferecimento Móvel Delvac Seu parceiro de estrada Tchau 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 Tchau